Bom dia, tudo bem? Gente, hoje eu acordei tão desanimada, sabe? Hoje eu queria nem sair da cama, mas o que eu pensei? Tá tudo bem, eu estou com saúde, minha família com saúde, estou trabalhando, eu tô de pé, meus órgãos todos funcionando, pra que que eu vou ficar na cama? Tô gozando de saúde, tá tudo certo, e quando a gente pensa que tem alguma coisa que não tá certo, vai ficar tudo bem, e é só agradecer, gratidão o tempo todo, agradecer a Deus por tudo que a gente tem passado, que a gente tem vivido, a gente passou por uma pandemia, agora nós estamos aqui, gente, a gente sobreviveu, então é só agradecer, eu quero só agradecer, porque o desânimo às vezes vem, mas não é olhar pra baixo, olhar pra cima, olhar pra cima, que Deus tem o controle de tudo, Ele cuida de tudo, cuida de nós, um beijo, um bom dia, boa semana pra todo mundo, e se vemos mais vezes, um beijo!